A DCL QLED TV C725 irá permitir novas experiências. Quer saber como? Por ser uma QLED, ela irá utilizar Quantum Dots, que são nanoscristais feitos de materiais semicondutores, contendo propriedades mecânicas quânticas, que oferecem alta percepção na qualidade da imagem. Para deixar isso mais fácil, vamos lá! Quantum Dots são pequenas bolinhas que juntas formam um filtro. Quando a luz do painel passa por esse filtro, é possível entregar cores com fidelidade. Perfeito para você que gosta de ver a vida com outros olhos. E que tal experimentar as vantagens do Dolby Vision? Essa tecnologia é capaz de alternar a intensidade do alcance dinâmico, similar à tecnologia HDR, porém sendo alterada quadro a quadro da imagem em tempo real. É a prova que perfeição existe. E não abrimos mão da tecnologia HDR+, então o consumidor terá as duas possibilidades para ter sempre os melhores conteúdos com a melhor imagem. Além dessas tecnologias, o microdimming irá auxiliar no melhor definição dos conteúdos, controlando a iluminação do painel. E qual a resolução desse modelo? Contamos com a resolução 4K, que são 3.840 pixels por 2.160 pixels, o que traz 4 vezes mais qualidade de imagem que um televisor Full HD. Uma resolução perfeita para agregar as tecnologias que apresentei anteriormente. E para fecharmos o assunto qualidade de imagem, a tecnologia Manc irá proporcionar um conteúdo mais suave contra as lições vivas, compensando o desfoque de movimento da tela. E se você ainda não se convenceu da grandiosidade desse modelo, que tal falarmos de processador? Saiba que para uma boa experiência com a sua TV, é necessário um bom processador. Por isso contamos com o AIPQ Geração 2. O AIPQ da segunda geração é o processador responsável por garantir o melhor desempenho da imagem. Essa inteligência artificial irá proporcionar mais cor e contraste de acordo com cada conteúdo, diferenciando o que é paisagem, cenas noturnas, movimentos, desenhos animados, esportes e faces. E saindo dos benefícios voltados para a qualidade de imagem, vamos adentrar no universo Google TV. Uma parceria com a TCL que tem dados bons resultados. Com uma plataforma fluida e uma interface personalizável, tem acesso a diversos conteúdos. Para buscar esses conteúdos, o nosso consumidor poderá escolher entre usar o nosso controle remoto ou comandar pela voz, utilizando o Hands Free Voice Control. Com quatro microfones integrados ao televisor, basta falar OK Google para ativar a função. Vejam só, OK Google, previsão do tempo. No momento, em Cajamar, faz 23 graus como chuva. Isso mesmo, a Google TV é a evolução da TCL e Android TV. Com isso, ganhamos mais algumas vantagens como indicação de conteúdo e até mesmo o perfil infantil. Nossa inteligência artificial entrega um mundo de possibilidades. Se você gosta de automação residencial, não deixe de experimentar controlar seus dispositivos inteligentes através dessas grandes telas. E antes de trazer mais uma novidade, vale ressaltar que a Google TV continua trazendo suas conectividades Bluetooth e Chromecast. Para melhor interação com outros dispositivos, seja para compartilhamento de tela via Chromecast ou para transmitir até mesmo algum áudio pelo Bluetooth. Assim como as possibilidades infinitas, não temos limites para os nossos conteúdos. Além dos aplicativos já pré-instalados, é possível baixar vários outros aplicativos. Basta buscar na tela principal da sua Google TV. Um dos aplicativos que podem ser facilmente baixados é o Google Duo. Seja para uma reunião de trabalho ou encontro com os amigos e familiares. Basta ligar através da sua TV para outra Google TV ou smartphone. É ou não uma boa novidade? Não deixe de conferir essa linda TV, que conta com o design full screen. São telas praticamente sem borda, garantindo a melhor imersão aos seus conteúdos. E falando em experiência visual, também não poderíamos abrir mão da melhor experiência sonora. Então fiquem tranquilos e sintam cada som de forma a 360 graus com o Dolby Atmos. Essa foi a TCL QLED TV C725. Um jeito Google de ser com um jeito TCL de sentir. Experimente!